E aí Cara, eu tive que sair de casa agora Que um cidadão na frente da minha casa botou um bailão E não dá pra aguentar o barulho, cara Agora tô eu aqui, ó Meia noite matando o tempo aqui na Aqui no centro Pra não ouvir barulho De uma vila residencial Cheio de viúva ao redor lá Tendo que aguentar um bailão Ah, não é possível um negócio desse Eu tenho que me benzer mesmo Eu vou ter que dar um jeito de mudar dessa cidade Não tem jeito Não tem como Que coisa absurda Aí, pô, frio, inverno Do Rio Grande do Sul Tô eu aqui, passando o meu cachorro Pra não ouvir musical Que coisa fantástica Viva Passo Fundo Capital do mundo Cara, tem que rir pra não chorar Pelo amor de Deus Pelo menos o Johnny tá se divertindo, né, Johnny? Tu tá se divertindo, né, cara? Já, é alguma coisa Alguém tem que estar feliz nessa história Plantei um monte de arvorezinha hoje, assim Nativa Na beira do Rio Passo Fundo Pra quem não conhece Nessa Praça Marechal Floriano Aqui no centro de Passo Fundo Estamos em 2023 Porque isso aqui vai ficar na internet Pro resto da vida, né, no YouTube Então Estamos em 16 de setembro De 2023 Eu e o Johnny E aliás, tô eu seguindo o Johnny, né Vendo seu contrário Olha lá Que lá aparece um cara Que tá na frente de casa, ó Um bailão Que coisa fantástica Como é que a polícia não pega esse carinho E não prende ele, né Não tira o som do ciclo Vem, vamos ver o que que é Cansou? Vem pra cá Vem, vem aqui, ó Vem Vem que eu não tô afim de Ficar fumando Vem 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 Que coisa fantástica, né Estamos bem, né Estamos bem Viva o 13 Meu povo Só vai melhorar o negócio Veja, né Vem O que é isso? 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 O que é isso?